Ropa, 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 ropa Ropa, ropa, ropa Agora o que eu vou Patch da dificuldade pela oven do calor Ropa, ropa, ropa Fala, 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 fui pra mimогra pra ninguém Preciso de um coração, não me abrigo pra brigar Quer arrado e discussão, vai me perguntar, amigo Fala, amor, a consciência, não vai pra loucura Vem, 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 vem Trazer pra brigar, meu estado de sumir Eu chaco, meu filho, me mata, nunca faz no coração E é por isso que eu canto, sem medo de errar Pegar que a loucura e pegar a bênção, vai começar Boa! LALAYA LAYA 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 LAYA